Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal da GR6 Explode e o som é do MC Livinho, Companhia! A produção do clipe é da GR6 Filmes e a produção musical é dele, hein, Pereira DJ. Vamos ver como ficou esse som e no final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Meu fone já tá no ouvido e play! Vamos lá, MC Livinho, Companhia! Nunca foi troca sua companhia, seja a Mocota ou há poucos dias, se for sincero já é da família, chega pra somar e nós compartilhamos. Se for sincero já é da família! Se tropeçar eu tô te segurando, eu sou seu irmão quando tá vacilando, 3 da manhã eu que tava levando, Você pra casa, louco, vomitando Legal, legal! Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava Tua mina tá te traindo! Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava O quanto de mulher que nós pegava Aí, mano, o cara te deu ideia que tua mina tava te traindo, tu não acreditou? Até tretou com o cara, pô! Nos dias tristes nós tá junto Troca as ideias pra acalmar Meu filho, vem aqui! É só lembranças na memória Seu amigo está no hospital já faz um tempo Obrigado, preciso muito falar com ele Nos dias tristes nós tá junto Troca as ideias pra acalmar É só lembranças na memória E as histórias pra contar Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Que a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava Nós pode até tretar, mas nunca se afastar Porque a amizade verdadeira não acaba Se um dia envelhecer, meu filho vai saber O quanto de mulher que nós pegava O quanto de mulher que nós pegava Nunca foi troca a sua companhia Tá aí, né, mano? MC Livinho Companhia, né? Tá postado aqui no canal da GR6 Explode, né? Produção musical Pereira DJ, né? Beatzão foda aí também, né? Pereira DJ, mano Aí já é velha guarda aí Já é considerado monstrão na cena do funk, né? Agora, galera, que roteiro desse clipe, hein? Parabéns à GR6 Filmes Alguns momentos aqui eu até me desliguei Um pouco da letra ali Envolvido com as imagens ali Com o roteiro, né? Que eles criaram pro clipe, né? Que legal, né, mano? A gente viu ali, né? Os caras eram brother ali Parceirão, amigos, né? Aí o moleque lá foi e falou pro amigo dele Ó, tua mina tá te traindo Ele não acreditou, mano Ele tretou com o amigo dele, né? Você viu ali que eles, né? Ficaram de treta ali Discutiram e tal De repente ficou até sem falar com o amigo Porque o clipe ali mostra anos depois, né? Então dá a entender que eles Meio que se desligaram ali, né? A amizade meio que enfraqueceu entre eles E anos depois ele acaba descobrindo ali Que a mulher dele realmente Que a mina dele realmente tava traindo ele, né? Aí ele tentou ir atrás do amigo dele Pra pedir desculpas e tal, né? Porque o moleque tava falando a verdade Mas enfim, já era tarde O moleque tava no hospital e acabou morrendo Isso aí serve de exemplo pra nós, mano Pra gente nunca deixar pra amanhã, né? Pra reatar ou fazer as pazes com outra pessoa, né? Às vezes um amigo, uma amiga Um colega de trabalho Muitas vezes um parente, velho, né? Tem gente que tá sem conversar até com o próprio pai Ou com a mãe Mãe com o filho, né? Irmão com irmão, né? Por causa às vezes de uma treta boba até E às vezes você fica sem conversar com essa pessoa Então, mano, não deixa pra você ir pedir desculpa amanhã Ou semana que vem Ou ano que vem Que pode ser tarde, velho E talvez essa pessoa pode não estar mais aqui Ou até você mesmo, né, mano? Então isso aí serve de exemplo pra gente, né? O clipe ficou foda E o MC Livinho, né, mano Trouxe um tema legal aí pra cena do funk Que é amizade, né, mano? Muito legal Quem não tem amigo Quem não tem parceiros, né, mano? Tem um provérbio que diz Que mais vale o seu amigo próximo Do que um parente distante Verdade, mano Verdade E como diz o próprio Livinho no som, né, mano? Se for verdadeiro, né? Já é da família Quantos amigos nós temos Que às vezes a gente considera E confia até mais Do que os nossos familiares, né? Muito legal esse tema Que o Livinho trouxe aqui pro funk, né? Pra cena do funk Antigamente, quando eu comecei a ouvir funk Tinham muitas músicas que falavam de amizade Vários MCs traziam esse tema pra cena do funk Mas os MCs mais novos não estavam trazendo E o Livinho, né, trouxe de novo esse tema aí Muito legal mesmo Parabéns, MC Livinho, né? A última reação que eu gravei do MC Livinho aqui Chamava Sonho de Liberdade, né, mano? Que foi um tema foda aquela música também Que foi um roteiro muito foda também Se você não viu minha reação Procura aqui no canal Dá uma olhada aí E agora o MC Livinho Vem de novo, mano Com outra música foda Com outro funk consciente Bem cantado Bem produzido Com um roteiro foda De clipe, né, mano? Você tá louco, mano? O MC Livinho Vem surpreendendo a cada dia mais, mano Um ótimo e um excelente artista Parabéns, MC Livinho Que Deus te abençoe Que Deus abençoe também Pereira DJ Que a produção musical ficou foda E todos os envolvidos aí Na gravação desse clipe A galera da GR6 Filmes aí também Parabéns, beleza? E eu, eu já falei Foi demais Se inscreve no canal Compartilha Dá o like Tamo junto Um abraço É nóis